E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação, continua a nossa luta, hoje eu quero falar um pouco, né, eu achei engraçado esse tema, né, já me perguntaram aqui no Instagram se alguma ave me decepcionou, e é claro, né, sempre tem aquela ave que você coloca uma expectativa e acaba dando errado. Então, lembrando galera, né, que às vezes a maioria das aves que a gente compra, né, por isso que eu digo a vocês, na hora de você começar a sua criação, não tenha pressa, né, não tenha pressa, por quê? Compra filhotes, né, compra filhotes onde você vai acompanhar todo o crescimento, você vai acompanhar toda a fase da ave, né, então compra, mas sem ter aquela pressa, sem ter aquela ansiedade, por quê? Porque às vezes você tá comprando aves de descarte, né, aves que não deu certo, claro, nem porque a ave não deu certo aqui na minha criação que não vai dar na sua, né, são manejos diferentes, criações diferentes, alimentações às vezes diferentes, né, então aqui, na minha criação vendi 15, das 15 eu acho que tinha umas 3, 4 que tava me dando dor de cabeça, né, e tem algumas que já tinham uma certa idade, Então assim, eu acabei vendendo, né, desfazendo, pra poder abrir espaço pra outras aves, né, às vezes você só vai acumulando, acumulando a despesa lá em cima e acaba meio que você ficando preso, você não consegue comprar aves novas. A partir de janeiro, fevereiro, tô com planos aí de colocar em gaiola as aves do projeto, né, separar, já que foram um preço um pouco maior do que as comuns, e pegar o nosso viveiro, né, como vocês estavam reclamando, né, porque vendeu, mas a gente tem que vender. Como é que eu posso comprar aves novas se eu não conseguir desafogar o plantel? O meu limite, eu conheço meu limite, a questão do meu bolso, né, periquito aqui no máximo, no máximo, eu tenho que ter no máximo estourando ali de 20 a 30 aves e ainda é com muito gasto, né, então assim, hoje, eu não sei nem quantas aves ficaram aqui de periquito, mas eu sei que tem mais de 20, né, ainda, apesar de fazer de 15, ainda tem umas 20 aí, né, porque tem mais ali guardadas. E assim, galera, tem que desafogar, né, pra poder chegar aves novas. As nossas aves aqui, ó, tem aquelas duas feminazinhas aqui, ó, tô só esperando ela ficar pronta, né, uma delas tá aí com cintilante, né, a outra eu vou largar, ver se eu consigo formar com um machinho aqui, né, só tô esperando elas ficarem, né, no tempo certo, né, vou deixar elas tirarem a primeira ninhada aqui no viveiro, né, deixar a primeira ninhada no viveiro, na segunda eu já levo pra gaiola, né, pra gente tentar, tentar, né, tirar alguma coisa boa, né, e depois eu vou tentar trazer aves coloridas, né, que é o que vocês gostam, dizem que dá uma cara diferente ao viveiro. Aqui um machinho ali aqui, ó, um dos machinhos que já me decepcionou, um machinho que nem canta, é caladão, paradão, então já é um machinho que me decepcionou. Um casal, que na verdade vinha eram dois, tá até separado, mandarim, gente, eu confesso pra vocês, é uma ave que me decepcionou totalmente, totalmente. Eu botei uma expectativa muito grande na criação de mandarim, e não é só o GV, eu conversei com outros canais aí, colega da gente, parceiro aí, e não deu certo. Um dos exemplos, que não deixa eu mentir, o Léo Alves da Bahia, andei conversando com ele, também não deu certo a criação de mandarim, não conseguiu também. E assim, o mandarim aqui, galera, ela cruza, né, formei casal, desfiz casal, né, pra ver se dava certo, mas não conseguiu, né, a questão de cuidar dos filhotes. A ave, ela cruza, nasce os filhotes, essa branquinha mesmo tava com três, foi morrendo, nasceu hoje, no outro dia morre, nasceu o outro, morre. Ela não cuida, ela não leva comida, os machinhos também não ajudam na criação. O mais provável foi o outro casal, que ainda cheguei, cheguei perto de tá tirando o filhote, né, cheguei muito perto de tá tirando o filhote. Eu acho que eu vou até depois inverter. Eu vou soltar o casal aqui, e vou tirar esses dois e botar no outro viveiro, pra ver. Só falta fazer isso, porque o outro casal foi o que mais chegou perto, né, de sair o filhote. Quando tava empenadinho, a mãe resolveu, né, parece que botou pra fora, expulsou, não sei. Eu tentei cuidar dele, mas não deu muito certo. É diferente de você cuidar de um piriquito, de cuidar de uma calopsita. Mas assim, gente, botei muita expectativa, eu vi vários vídeos aí, não lembro mais o nome dos canais, né, onde cria normalmente, eu não vejo esse problema. Eu vejo os mandarim cuidando normalmente dos filhotes e tudo, e eu não vi queixa de que eles eram pais ruins. E o que eu fico que pode levar a criar aqui, né, a minha tese. Eu acredito que essas quatro aves, né, acho que já tava dando esse trabalho no criador. E o que é que o criador faz? Desfaz, né, se desfaz das aves, passa pra frente e bota a bronca pra outro criador. Acredito seja isso, né, a galera já compra, mano, gente, R$80,00 um casal é muito acima, R$80,00 dá quase dois meses ou mais de ração. Não, mas não porque o consumo é grande, mas chega a um mês e meio, vamos dizer, de ração aí. Então assim, são aves que eu não tenho interesse. Manon são aves que realmente não tem venda, né, o mandarim, por exemplo, não tem venda aqui. Então assim, eu parei nas quatro aves e fico aí. Não quero mais comprar, não quero mais investir nelas, né. Vamos focar só, agora eu quero focar mais em três aves. Eu quero focar só nos australianos, calopsita, periquito e agaporni. Pronto, vai ser as três aves que eu quero realmente ficar fera, que eu quero realmente investir futuramente. Até os agaporni eu quero dar uma freada, né, pela pesquisa de mercado, né, não está muito aceito. Então me perguntaram, já veio algum aves que decepcionou? Pela expectativa que eu coloquei, né, eu pensei que ia estar com o viveiro lotado aqui rápido, os mandarim me decepcionaram. Outra ave que eu também fiz uma reprodução, né, tentei iniciar um projeto, tentei iniciar uma criação, foram os ingleses, né. O outro casal está até aqui, gente, ó. Esse casal depois eu vou ver se eu solto eles lá e trago o outro para cá. Então, gente, outra ave que eu botei uma expectativa gigante na criação foram os ingleses. Para quem acompanha, eu lutei, né, juntando moeda porque a gente não é estribado, não é cheio de dinheiro, não. Então a gente aqui é daqueles que é pés no chão, né, luta dia após dia, né, e vai juntando dinheirinho ali e investindo. É por isso que eu falo, eu não tenho condição de manter 200 periquitos, as outras aves. Não tem condição, galera. Então, às vezes, tem um que critica, mas não sabe. Às vezes, cria um periquito e quer vir criticar um que cria 100, né. Eu vejo galera aí com 4 aves se queixando, pedindo pix no YouTube. Então, assim, para vocês terem noção, 4 aves, vem ver aqui a ave Maria. Tem ave demais. E assim, eu crio, gente, o que realmente cabe no meu bolso, né. Às vezes, eu faço um conteúdo aqui e tudo. Não pense que o YouTube está dando forload de dinheiro, não. Eu estou tendo aí 200, 300 visualizações que, se for converter em pagamento, não é nada. Em comparação ao que o YouTube está pagando ultimamente. Às vezes, não dá nem para pagar a ração que eu gasto no mês. Então, assim, eu gravo porque realmente não quero abandonar o canal. Não quero abandonar o que eu construí durante esses 6 anos aí com vocês, né. Então, é por isso que eu ainda não abandonei o canal, né. Não foi do dia para a noite que eu consegui bater 19 no inscrito e abandonar do dia para a noite. Estou na luta ainda, apesar de estar com o ânimo lá embaixo. Mas eu estou aqui, gente. Todo dia, na criação, fazendo os meus cuidados e tentando gravar para vocês, né. Então, outra ave que me decepcionou foi os ingleses, né. Eu comprei um casal bastante, né, botei expectativa, né. Foi bastante suado, né, o dinheiro. E são aves caras. Gastei 200 reais na primeira investimento, né. Onde com uma semana morreu o macho, com duas, três semanas morreu a fêmea. Ou seja, aves, né, que na anilha falavam uma coisa e eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Ou vieram doentes, eu não sei, né. Eu levo a crer que são aves de descarte, pelo que eu andei vendo, né. Então, na próxima remessa, o nosso amigo Henrique aí, né, um parceiro do canal, acabou nos doando. Na doação, acabou morrendo a nossa fêmea. Fiz uma campanha na internet e vocês aí me ajudaram a comprar uma fêmeazinha, né. Tanto é que veio uma que está aqui, que é até essa daqui, ó, da campanha. Que é uma fêmeazinha que ainda não... Ela não é aquela fêmea grandona, 100% inglês. Mas é uma fêmea que tem um porte bom, né. O machinho é bem grande, né. Só quem está aqui perto dá para ver o formato dele. Então, assim, ela foi a fêmeazinha que vocês nos doou. Eu acredito, se eu não estou enganado, vocês me corrijam. Mas essa daqui foi a fêmea que vocês nos doou. Esse daqui foi o Henrique. O azulzinho que vocês falaram que tinha muda francês acabou morrendo, né. E a fêmeazinha também acabou morrendo. Porque ele comprou, ele comprou três na época. Eu ganhei uma que tinha até um problema na cloaca. E essa daqui foi da campanha, se eu não estou enganado. Que vocês nos doou para a gente estar adquirindo, né. Se eu não estou enganado, né. Então, gente, foi outra ave que eu já gastei. E hoje eu não tenho, né. Se esse casal aqui não conseguir aumentar, não conseguir tirar filhote, eu não tenho plano de estar comprando novamente aves. É muito caro os ingleses. Aves paradonas, aves que tem seus problemas, né. Então, assim, eu deixo para realmente quem vai focar, né. Ah, GV, eu quero focar só em inglês. Então, mete a cara, porque você vai ter opção, né. E eu digo, compra aves novas. As aves que eu comprei, né. Comprei por internet, porque na cidade aqui não tem, né. Comprei pela internet, comprei pelo WhatsApp ali vendo vídeo, as coisas. Mas não tem como você realmente identificar. E não tem como eu ir na cidade lá, porque aí sai mais caro, né. A questão de gasto, passagem e tudo. Então, né. Outra ave que eu botei expectativa. Pensei que ia estar aqui com o meu plantel cheio. E não deu certo. Claro, não é porque no do GV não deu certo, que no seu não vai dar. São aves totalmente diferentes. Porém, os meus amigos que criam, né. Eu peguei um relato, né. A maioria não consegue nem galar os ovos, né. Até passei o processo, né. De fazer a higienização na cloaca. A serrinha aqui, ó. Botei a lixa na... A lixa no poleiro, né. Então, assim. Passei um processo que eu usei até chegar a... Um macho conseguir galar a fêmea. O que eu não estou conseguindo é simplesmente manter o filhote vivo dentro do ovo. Duas, três semanas que está ali, está em formação, né. Acaba que o filhote acaba morrendo. Aí eu fico pensando. Será que é a temperatura que leva a creio, né. A questão da temperatura, a umidade que está tendo aqui, né. Que está acabando matando esse filhote. Eu levo para a tese da criação de galinha. Às vezes, quando você bota os ovos na chocadeira. Que o filhote morre dentro do ovo. Às vezes, é a umidade que está totalmente errada. E aqui, na minha cidade, está o quê? Às vezes fica quente, às vezes frio. E eu acho que está interferindo diretamente na questão do ovo ali, né. Porque ela tirou a mestiçazinha. Ela cruzou, separei ela do viver. Ela cuidou sozinha na gaiola, né. Da filha dela. E assim, chocou, cuidou. E... Top. E agora eu não estou conseguindo tirar os filhos dele. Ou é dois problemas. Ou o macho tem problema. Ou a questão do calor que está muito grande aqui. Então, gente. Praticamente, foram essas duas aves. Essas duas espécies que me decepcionaram. Em questão de reprodução. Em questão para criar. Até que é bonzinho. Eu acho bonito tudo. Os mandarins, o canto deles. O inglês. Eu acho bonito. Mas para dizer assim que em questão de reprodução e tudo. Foram as duas espécies que realmente. Eu botei expectativa. Eu pensei que ia reproduzir bastante. Eu pensei que ia aumentar a criação. E não consegui. Né. Não sei o que aconteceu. Mas as duas aves realmente. Cortei da minha lista. De... De expectativa em alguma coisa. Em querer aumentar a criação. Não. Essa daí. Foram as duas aves que realmente. Deixou o GV meio triste. Então gente. Vamos encerrar. Nosso vídeo com essa cena aqui. Vocês viram aí as duas. Ali na cena romântica. Então praticamente. Né. As duas branquinhas. Esses dois aqui. E aqueles dois. Se eu tivesse condições. Era comprar os gaiolão. E separar. Né. Cada um no seu gaiolão. E deixar ver o que ia acontecer. Como não tenho condição. E não está tendo briga. Né. E eu deixei naquele viveiro de cano PVC. Vocês viram que não deram. Não deu certo. Tentei duas vezes. O cruzamento dos dois. E acabou. Nenhum dos dois. É. Não estava galando os ovos. Então resolvi colocar aqui nesse viveiro. E torcer para ver. Né. Se acontece alguma coisa aí. Se a gente consegue aumentar. Só que isso. É com eles. Né. Então aí eu não tenho como. Né. Colocar esses ovos aí. E chocar. Aí é com elas. Né. E torcer para ver se dá certo. E eu amei essa garrafinha. Pensa em uma garrafinha que. Realmente eu amei. Então. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E lembrem. Passem no canal do Amigo AVS. Deixa lá sua inscrição. Vou deixar fixado aqui. Né. Vamos dar um apoio ao nosso amigo. Ele está precisando desse apoio também. Né. Como o GV está precisando. Que ainda não faz parte. Vem também fazer parte da nossa família. Vamos em busca dos 20 mil inscritos. Né. Apesar da nossa fase. Não está sendo boa. Né. Os inscritos. As inscrições. A visualização está lá embaixo. Mas a gente é guerreiro. Gente. A gente não vai. A gente. Não vamos deixar a peteca cair. Né. Vamos gravar. Vamos continuar firme e forte. E eu preciso do carinho de vocês. Dos poucos que estão assistindo. Mas. É. O pouco. A gente se transforma em muito. Né. Então. Muito obrigado de coração. Aos 300 e 400 inscritos. Né. Que são fiéis aí. Que estão todo dia nos nossos vídeos. Aí assistindo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. E bora galera. Vamos dar essa forcinha também. Você que é inscrito. E não está assistindo os vídeos. Vem fazer parte da família. Seja fiel. Assista aí. Desse apoio. Que a gente está precisando muito. Desse apoio. Para poder continuar firme aqui. Né. Não deixar a peteca cair. Bora para cima. Ótimo. 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 Ótimo.